Continuando, agora você vai abrir aqui na página 13 do seu livro didático em Geografia. Jogos e brincadeiras. Em casa ou na escola, crianças de diferentes lugares podem se divertir com os mesmos jogos e brincadeiras. Observe as fotografias e leia as legendas. Primeira fotografia, crianças jogando avião em Moçambique. Segunda, crianças jogando hopscotch nos Estados Unidos. E na terceira, crianças jogando macaca em Portugal. E você conhece essas brincadeiras que as crianças estão jogando? Sim ou não? Se você conhece, você vai responder ali na letra A. Se não, você também vai responder. Na letra B, no lugar onde você mora, como o jogo retratado nas fotografias é conhecido? Como que nós chamamos aquele jogo ali? Chamamos de amarelinha. Muito bem, então você vai anotar aí na letra B. Na página 14, nesta aqui, diz assim. Destaque a página 3 do material de apoio. É esta página aqui. Você vai destacar, você vai tirar lá de trás. Observe as ilustrações e em seguida faça o que se pede. No alfabeto, circule as letras necessárias para escrever o nome do jogo que as crianças estão brincando. Do que essas crianças aqui estão brincando? Você sabe? Você já descobriu? De futebol. Muito bem. Então, você vai circular as letras que formam a palavra futebol. E depois vai escrever uma letra em cada quadradinho aí abaixo. Na letra B, circule o jogador que está de costas para você. Qual é o número da camiseta desse jogador? Olha só. De costas. Esse aqui está de frente. Esse aqui está de costas. Está virado as costas para mim e para você. Qual é o número da camisa? Número 1. Então, você vai marcar ali e circular ele. Na letra C, desenhe uma bola de futebol perto do pé direito do jogador com a camiseta número 1. Na letra D, as crianças que estão à direita do jogador número 1 são os jogadores 2 e 9 ou os jogadores 2 e 7. Marque um X. E na letra E, faça um X na criança que está à esquerda do jogador número 1. Ok? Faça com bastante atenção para não errar. E aí, faça um X na criança que está à esquerda do jogador número 1. E aí, faça um X na criança que está à esquerda do jogador número 1.